Medir frequência cardíaca para chegar no resultado. E aí ele verificou que essa frequência cardíaca tem um incremento nessa plotagem da frequência cardíaca e ali então é traçado o limiar aeróbico. Agora, se você parar, essa deflexão da frequência cardíaca ocorre segundos depois do limiar de lactato sanguíneo. Então, essa é a diferença fisiológica que eu tinha explicado para vocês. Aplicação do teste com cone, aquecimento de 5 a 10 minutos, velocidade inicial da esteira para sedentários entre 5 a 7. É muito questionável hoje em dia, tá? Muita gente utiliza, tem gente que aplica, tem muito bombardeio em cima. Justamente por essa demora fisiológica para você captar isso na frequência cardíaca. Atletas ou muito ativos, entre 7 a 8 km por hora, velocidade inicial. Aumentar meio quilômetro por hora por minuto até a exaustão. Registro da frequência cardíaca ao final de cada minuto. Para adaptado. Quando a velocidade atingir 10 km por hora, aumentar a velocidade 1 km por hora por minuto. E aí você faz a plotagem disso no gráfico. Faz a quebra dessa frequência cardíaca e identifica o limiar. Anairobio, método não invasivo, através da frequência cardíaca. Aqui eu tenho a escala de Borg. Todo mundo já deparou. Como é que você está sentindo? De 6 a 20, qual é o número que você dá para o esforço? A percepção de esforço tem que ser treinada. Ela tem que ser treinada com a pessoa que está aplicando o teste. E ela tem que ser treinada para o corredor, para o ciclista. Por quê? Porque a percepção, quando eu estou iniciando o trabalho, é humana. E essa percepção vai mudar. A partir do momento que eu vou me familiarizando com as técnicas de treinamento, com a resposta do meu organismo, interna do meu organismo, como ele responde, eu consigo identificar se esse esforço é mediano, se esse esforço é de mais intensidade, ou se esse esforço é máximo. Então, se eu aplico esse teste 12 minutos do aluno, é importante eu perguntar para ele, esse é seu máximo? Você conseguiria correr um pouco mais? Mas, aquele gráfico ali da frequência cardíaca, eu mostrei para vocês que aquele não era o máximo. Ele entrou no platô de frequência cardíaca e a frequência cardíaca não era a máxima dele. Então, foi um treino, foi um teste submáximo. Por isso, eu tenho que ter mecanismos fisiológicos para fazer os ajustes necessários e, com isso, fazer a prescrição correta. Mas, essa questão do Borg, final da década de 60, a escola fisiológica nórdica, ela é muito pródica em trabalhos, produz muita coisa, até hoje. Desde o início do século XX, as primeiras provas de maratona, por exemplo, eram dominadas por finlandeses, noruegueses, suecos, graças ao nível de conhecimento em fisiologia que eles tinham. Ainda tem. Basta ver que o polar que você usa, ele é finlandês. Basta ver que o suntor, por exemplo, que você usa, ele é finlandês. Basta ver que o teste para analisar a frequência cardíaca, variabilidade de frequência cardíaca, ele é finlandês. Então, tem muito material de qualidade sendo produzido pelas universidades vikings. Vamos falar assim. E aí ele propôs uma escala que ia de 6 a 20. Só que tem um problema. Falar que 6 é o mais básico, o mais esforço mínimo, para o 20, que é o esforço máximo, ele foge meio que da nossa relação de percepção de escala. E aí é importante que ele fez uma outra que ia de 0 a 10. Em 83, então, ele se reuniu e final da década de 70, início de 80, fizeram ajuste, criaram uma escala de Borg reduzida. Então, vocês já devem ter visto, escala de Borg, percepção subjetiva de esforço, percepção de esforço, várias nomenclaturas diferentes para relatar isso. É a única escala de percepção que nós temos? Não, temos várias. Essa é a mais utilizada. Seria interessante trabalharmos. Qual é a questão? Num teste incremental no laboratório, eu estou do lado dele e pergunto. Lembra que eu tinha falado para vocês que no laboratório a gente faz duas perguntas? Fadiga central, fadiga periférica da musculatura? Então, e aí a gente vai traçando, a partir do momento que vai chegando em 8, a gente sabe que está aproximando do máximo dele. E aí a gente vai mapeando minuto a minuto, vai perguntando para ele, ele não fala, tá? Por causa da máscara, isso vai perturbar a análise de captação de oxigênio e eliminação de CO2. Então, o que a gente faz? A gente pede para ele indicar com os dedos da mão, 10, 9, 8, 7. A escala que ele sente, ele começa a identificar isso e a gente vai mapeando isso. Se eu tenho isso no laboratório, eu consigo jogar isso para a pista. Se eu não tenho isso, eu tenho que ficar perguntando e mapeando. Olha, pela sua frequência cardíaca não foi o máximo, não. Você conseguiria dar um pouco mais aí. Aí ele vai, é, não, realmente eu consegui. Então, a escala adaptada de Borg, de zero, repouso, até 10, exaustivo. É importante, então, mapear com cor, do branco para o amarelo, amarelo claro, palha, amarelo intenso, laranja e vermelho, e essas carinhas, com cor, para que ele consiga compreender como ele se enquadra naquele momento. Música Música Música